Depois de duas décadas de pesquisa, a Embrapa disponibiliza para os agricultores a primeira muda de maracujazeiro silvestre registrada e protegida no Ministério da Agricultura. O diferencial é que se trata de uma variedade com quatro aptidões, consumo e natura, processamento industrial, ornamental e funcional. O maracujá silvestre Pérola do Cerrado é resultado de 20 anos de pesquisa e seleção de várias espécies da planta, resistente a pragas, nutritivo e com potencial para decoração. Esse trabalho iniciou na década de 90, com a coleta de vários tipos diferentes de maracujá, principalmente na região do Cerrado, em várias regiões. Então a gente trouxe esse material para cá e a gente começou ao longo das gerações selecionar aquelas plantas que produziam maior quantidade, mais produtivas, mais resistentes a doenças e que tinham maior tamanho do fruto. O sabor é mais doce e suave que o maracujá comercial. Por isso, a polpa pode ser utilizada in natura ou processada. Esse maracujá silvestre, a gente fala que ele tem quádrupla aptidão, tem quatro utilizações. A primeira é que você pode consumir a polpa in natura. Então você corta a tampa do fruto e come direto. Outra utilidade é que ele serve para processamento industrial. Então serve para fazer suco, sorvete, doce. A outra utilidade, a terceira, é a questão da ornamentação. Ele tem uma flor branca, bonita, dá muita quantidade de flor, de fruto, e uma vegetação, e as flores bem densas, dando sombra. Então tem um potencial ornamental muito grande também. E por último, a característica da funcionalidade. A polpa, a casca e a semente têm compostos que são benéficos para a saúde. A nova fruta é rica em sais minerais como zinco, ferro e magnésio. Tem o dobro da quantidade de antioxidantes que o maracujá comercial e frutas como abacaxi e cupuaçu. As substâncias são conhecidas pela prevenção de doenças degenerativas e aumento da imunidade. Esse fruto veio para somar. Ele é um novo fruto. Ele não é mais um maracujá. Ele simplesmente é um novo fruto que a população agora vai ter acesso e que certamente vai fazer a diferença na mesa do consumidor. Vale a pena. E os produtores que se interessarem pelo cultivo do maracujá silvestre podem acessar o site da Embrapa.